Esquindem-dem, esquindem-dom Esquindem-dem, esquindem-dom Lá na praia de Amaralim, na Bahia Tem um cingo debaixo d'água do mar Tem um peixe, peixe de ouro Tesouro que toca o sino do mar Tem um peixe de ouro, sino de trás Esquindem-dem, esquindem-dom Se coisa tocar no fundo das asas Esquindem-dem, esquindem-dom Que dura real de Emanjá Boberta de sal é a rainha do mar Que dura real de Emanjá Boberta de sal é a rainha do mar É a rainha do mar É a rainha do mar Tem um sino debaixo d'água do mar Tem um peixe, peixe de ouro O tesouro que toca o sino do mar Tem um sino de trás Esquindem-dem, esquindem-dom Se coisa tocar no fundo das asas Esquindem-dem, esquindem-dom Que dura real de Emanjá Boberta de sal é a rainha do mar Que dura real de Emanjá Boberta de sal é a rainha do mar É a rainha do mar É a rainha do mar É a rainha do mar